Olá pessoas, eu sou a Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de um dos vídeos que muita gente fala pra mim que gosta, aí nos comentários, que é o vídeo das estatísticas de leitura. Hoje eu vou fazer um balanço das minhas leituras do ano de 2022 e mostrar pra vocês um monte de números e porcentagens a respeito dos autores que eu li e vocês vão entender aí, à medida que o vídeo for passando. Então é isso, gente. Hoje é dia dos números, das porcentagens, das estatísticas. Eu sei que pra muita gente isso é motivo de ansiedade, de saber quantos livros leu no ano e querer ler mais. Mas vocês sabem que isso, na verdade, é uma escolha pessoal. Particularmente, os números mais me ajudam do que me atrapalham. Eu não me sinto ansiosa tentando cumprir números. E muitos desses números fazem parte das minhas metas de leitura que eu coloco pro ano. Se você quer saber mais ou menos do que eu tô falando, eu vou deixar nos cards e no box de descrição o meu vídeo com as metas de leitura pra 2022. Pra vocês verem que as minhas metas têm a ver com ler tantos porcento de homens e de mulheres, têm a ver com ler mais autores indígenas, autores negros. Então eu fico atenta a esses números mesmo. Eu vou marcando essas quantidades mês a mês no meu caderno de leituras pra que eu possa ir ajustando ao longo do ano. Se eu vi que eu tô lendo muito mais uma coisa do que outra, eu faço ali um equilíbrio. Ainda dá tempo de corrigir o rumo e coisa desse tipo, tá bom? Então só antes de começar, deixa um joinha pra mim. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. Porque agora em janeiro a gente tá fazendo esse monte de vídeos. Eu tô fazendo dois vídeos por semana, que incluem os vídeos que eu geralmente faço, tipo o vídeo de leituras do mês, book haul. E os vídeos de início de ano, que tem a ver com as melhores leituras do ano. Então quais foram meus livros favoritos de 2022. Essas estatísticas todas. E nós teremos, na semana do meu aniversário, que é dia 27 de janeiro, dois vídeos com metas de leitura, mas vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer todos os anos aqui no canal. Então fiquem ligados, tá? E por último, lembre-se sempre de que se você quiser comprar algum produto pela Amazon, utilize o meu link ou o link de algum produtor de conteúdo que você gosta. Pra usar, é só você clicar no link que a gente deixa no box de descrição e pesquisar o produto que você quiser normalmente, colocar no carrinho. Pra você não muda nada. E pra gente faz muita diferença. Porque uma porcentagem da venda, uma porcentagem do dinheiro que você gasta lá, vem pra nós, produtores de conteúdo, ao invés de ir pro dono da Amazon. Então você não gasta nada mais se você comprar pelo nosso link e a gente recebe um pouquinho do dinheiro. Tá bom? Vamos às estatísticas, então. Em 2022, eu li no total 72 livros, que é menos do que normalmente. Dessa vez eu não fiz um comparativo com os anos anteriores, mas teve ano aí que eu li 100 livros, 112 eu acho, eu cheguei uma vez. Então é isso que eu tô falando sobre quantidades. Às vezes a gente lê mais, às vezes a gente lê menos, né? Em 72 é bastante. Em termos do gênero dos autores que eu li, 32 dos 72 autores que eu li foram mulheres, 34 foram homens, 6 foram livros escritos por mulheres e por homens. Aqui geralmente eu incluo livros que são de ensaios, ou coletâneas de contos, que tem vários autores, né? Então inclui homens e mulheres. E em 2022 eu não li nenhum autor não binário, pelo menos não que eu saiba. Quanto à nacionalidade, e daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre os países e os estados brasileiros que eu li, mas quanto à nacionalidade de uma forma geral, eu li 30 dos 72 livros foram autores brasileiros, e 42 dos 72 foram autores estrangeiros. Até agora foi tudo muito bem equilibrado, acho que falando do gênero das leituras é que vai ficar com um pouco mais de diferença. 43 dos 72 livros que eu li foram de ficção, e 20 dos 72 foram de não-ficção. Eu acho que se eu pegar um comparativo com os anos anteriores, eu li pouca não-ficção esse ano de 2022, que é o que eu falo que é o meu gênero favorito, embora eu saiba que o não-ficção é um guarda-chuva, né? Tem um monte de subgêneros ali envolvido. Acho que não é um gênero, na verdade, não-ficção. Mas só para vocês terem noção, né? Além disso, eu li três livros de poesia, quatro histórias em quadrinhos, eu acho que foram todas graphic novels, se eu não me engano, um livro de drama, de teatro, e um livro híbrido, que misturou ficção e não-ficção no mesmo livro. Então esses são os números gerais a respeito dos autores e dos gêneros literários que eu li em 2022. Fiquei muito satisfeita com esse resultado. E vocês vão entender isso no próximo vídeo, quando a gente for falar sobre o balanço de metas e projetos meus de 2022, em que eu vou retomar o meu vídeo de metas, de leituras de 2022, e analisar se eu consigo cumpri-los ou não. Quanto a leituras excelentes e leituras favoritas, eu faço uma diferencinha, vocês sabem. As leituras excelentes são aquelas que eu amei fazer durante o ano, e as leituras favoritas são aquelas que, além de serem excelentes, ainda entraram para a minha lista de favoritos da vida, e não só do ano. E em 2022 eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque em 2021 eu tive pouquíssimos livros favoritos, e isso me deixou bem frustrada, mas esse ano de 2022 eu tive cinco livros favoritos, e 18 leituras excelentes ao longo do ano, sendo que umas duas ou três dos excelentes ainda correm o risco de ir para a minha lista dos favoritos numa releitura. Se você ainda não viu os meus vídeos, eu fiz um vídeo de leituras favoritas, que ganharam o meu coração, e também um vídeo de leituras excelentes, em que eu mostro essas 18 leituras que recomendo para todo mundo. Talvez não caiba aí nos cards, mas eu vou deixar todos no box de descrição para vocês assistirem, tá? Eu li 13 autoras e autores negros, mais 5 se eu contar o livro de coletânea, que eu li coletânea de contos, escrito só por pessoas pretas. Então foram 13 de livros únicos, e 5 pessoas num livro de contos, 18 no total, né? Autoras e autores indígenas, eu li 3 no total, e se eu contar a coletânea também, mais 12, então contando tudo seriam 15 autores indígenas. Autoras e autores LGBTQIA+, foram 7, que eu saiba, e autoras e autores com deficiência, em 2022, que eu saiba, eu não li nenhum. E essas estatísticas que eu falei por último, elas são um pouco difíceis de a gente acessar enquanto leitores comuns, a não ser que o próprio autor diga, eu sou LGBTQIA+, ou eu sou negro, ou eu sou indígena, ou eu sou um autor com deficiência. Pode ser que a gente leia mais do que a gente acha que leia dessas categorias de autor, mas nem sempre a gente sabe com certeza se o autor pertence àquela categoria, né? Então dos que eu sei, esses são os números. Dos 72 livros que eu li, 18 foram e-books. Vocês sabem que eu tenho tido uma certa dificuldade com ler livros virtuais, livros digitais, porque eu leio antes de dormir, e aí eu durmo muito fácil. Se for um livro que exige muito da minha atenção, eu não consigo, porque eu preciso ficar retomando a leitura desde o início, muitas vezes. Então eu acho que 18 de 72 foi um bom número. Fiz seis releituras nesse ano de 2022, eu acho que é um número alto também. Eu li três livros que eu ganhei de presente, e eu li dez livros de cortesia, parceria e leitura crítica ao longo do ano. E olha só que número grande também, para clubes de leitura, ou para leituras conjuntas, eu li no total 21 dos 72 livros. Inclusive, esse ano de 2022, eu participei de muitos clubes de leitura, muitas leituras conjuntas. Para 2023, eu pretendo reduzir esse número, porque são leituras muito legais, e os grupos também são super bacanas, mas eu acabo ficando um pouco presa nessas leituras. Então eu vou maneirar aí, vou tentar, né, não entrar tanto em leituras conjuntas como em 2022. E aqui eu não contei as coletâneas, mas eu fiz um cálculo de quantos autores e quantas autoras eu li pela primeira vez, excetuando coletâneas, tá? E foram 45 atoras e autores que eu nunca tinha lido. Fiquei muito feliz com esse resultado. Vamos à geografia do negócio? Eu vou tentar fazer um mapa para colocar para vocês, espero que dê certo. E aí eu vou, talvez, cubra a tela para vocês conseguirem ver direitinho, tá? Queria só lembrar que às vezes pode dar alguma discrepância em relação ao número geral, porque nem sempre eu consigo encontrar de que estado do Brasil aquele autor é, ou eu meio que preciso escolher entre dois países, que às vezes o autor nasceu num país e se tornou cidadão de outro, então eu escolho um deles, tá? Então vamos primeiro aos autores e autoras brasileiros, dividido por estados. Eu li seis autoras e autores de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro, quatro do Rio Grande do Sul, e aí todos os outros eu li um de cada. Do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Amazonas, da Bahia, do Pará, de Minas Gerais, do Ceará, de Pernambuco e do Distrito Federal. Acho que no mapinha vocês conseguem ver tudo colorido, fica mais bonito. E aí falando em termos de continente, região e país, região aqui entendido como Oriente Médio, América Latina, né? Excluindo o Brasil, que eu li 30 livros, como eu falei pra vocês, o continente que eu mais li foi América, com 23 livros no total, depois Europa, com 13 livros, depois Ásia, com 4 livros, e depois África, com 1 livro. Da Oceania, em 2022, eu não li nenhum. Na América, o país que eu mais li foi os Estados Unidos, com 15 livros, mas eu fiquei muito feliz de ter lido vários latino-americanos e caribenhos, muito graças ao Clube Leia Latinos, da Jessica Matos, e ao Clube As Veias Insólitas da América Latina, do Rafa Otates. Então, pegando lá, América Latina e Caribe, eu li dois livros do Equador, um de Trinidad e Tobago, um do Haiti, um da Argentina, um do Chile, um da Bolívia, e um do México. Talvez alguns aí, estejam um pouco pequenos, pra vocês verem, porque são ilhazinhas no Caribe, mas estão pintadinhos aí. Dos 13 livros europeus que eu li, foram quatro da Inglaterra, três da França, dois de Portugal, um da Bélgica, um da Bielorrússia, e um da Alemanha. Da Ásia, eu li quatro livros, sendo dois do Japão, um da Coreia do Sul, e um de Israel. E da África, eu li um livro da Nigéria. Então, só fazendo aqui um apanhado geral de algumas coisas que eu achei interessante trazer pra vocês em vídeo, como eu disse, na quantidade total, eu li menos do que eu costumo ler por ano, mas eu tive mais livros favoritos e leituras excelentes ao longo do ano, o que é maravilhoso. É o que eu procuro mesmo. Eu reduzi muito as compras de livros em relação aos anos anteriores. Eu não vou falar aqui números em reais, mas só pra vocês terem uma noção, de 2021 pra 2022, eu gastei mil e tantos reais a menos. Isso porque o preço dos livros aumentou muito, mas eu realmente reduzi o número de livros que eu comprei. Embora eu tenha recebido muitos presentes e muitos livros de parceria, então o espaço aqui em casa tá ficando um pouco apertado. Preciso com urgência de uma estante nova, mas fiquei feliz de ter reduzido as compras. E além de ter reduzido as compras, eu reduzi as minhas compras na Amazon. Eu consegui descentralizar essas compras e comprar mais nos sites das editoras na estante virtual e participar mais de campanhas do Catarse. Como vocês sabem, esse ano eu escrevi um livro chamado Filósofas, juntamente com a minha amiga e colega Fabiana Lessa. Nós publicamos esse livro pela editora Maquinaria e foi assim uma revolução na nossa vida, de verdade. Nenhuma de nós duas esperava escrever esse livro tão logo assim. Na verdade, a gente não tinha planos de escrever o livro e a gente foi convidada. A editora tinha esse projeto de escrever sobre filósofas mulheres e um amigo nosso, professor de filosofia, nos indicou para a editora como professoras de ensino médio e filósofas. E nós topamos o desafio. Eu fico muito feliz da gente ter topado porque esse livro até agora só nos trouxe coisas incríveis, inclusive o carinho de vocês. Muito obrigada a quem leu, a quem comprou e ainda não pôde ler. E em 2022 eu tive um combo de, sei lá, doenças. Então foi virose, foi sinusite, foi tosse, foi dor no ombro, dor na coluna, torci o pé, bati o joelho, fiquei sem voz. Então foi assim, nossa, gente, sério. Isso porque eu acho que eu falei no começo do ano com vocês em alguma tag que eu raramente fico doente. E é verdade, eu raramente fico doente. E quando a doença vem, é muito forte. E meio que esse ano todas se juntaram. Então em termos de saúde foi um ano assim bem chato, nada grave, né? Não teve nada muito grave, ainda bem. E eu estou me cuidando, estou fazendo exercícios regularmente, já faz mais de um ano. Mas são coisas muito chatas e que atrapalham no dia a dia. E eu estou falando tudo isso porque eu precisei dar uma pausa aqui no canal em 2022, tanto por conta da escrita do livro, quanto por conta desse monte de acidentes e dores e doenças que eu tive. E eu percebi que essa pausa foi muito agradável, assim, gravar vídeo, publicar vídeo dá muito trabalho. Eu até comentei isso rapidinho no primeiro vídeo do ano que eu cheguei a pensar em 2023 dar uma pausa no canal, mas no começo do ano eu fico muito empolgada com essas metas e balanços de leitura. E por enquanto eu não vou dar essa pausa, mas eu queria combinar com vocês uma coisa de que eu vou gravar, editar e publicar os vídeos na medida do possível. O meu trabalho como professora exige muito de mim em termos de tempo, em termos de energia e muitas vezes eu não estou com vontade de gravar. Para mim, a parte mais trabalhosa de fazer vídeo é sentar para gravar. Eu arrumo o cabelo, eu passo um batom, eu ponho o brinco. Sei que não é necessário, mas eu gosto de ficar um pouco mais arrumadinha em vídeo. Então, para mim, sentar e gravar dá muito trabalho. O editar eu até gosto mais. Por isso, eu estou falando que eu não sei o quanto eu vou conseguir gravar com frequência esse ano de 2023. Eu vou me dar essa folga, essa liberdade de escolher quando eu quero gravar, quando eu não quero. Tá bom? Eu vou tentar manter os vídeos de leituras do mês e de book haul, porque eu gosto de ter esse registro das leituras, dos livros que chegaram para mim. mas serei gentil comigo mesma e, às vezes, se não sair vídeo naquela semana ou naquelas semanas, eu conto com a compreensão de vocês e sei que vocês são maravilhosos, tá? Era isso que eu tinha para conversar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das estatísticas. Para 2024, eu vou tentar fazer tipo uma tabela comparativa dos anos anteriores. Eu não fiz esse ano porque eu deixei os registros dos anos anteriores muito difíceis de pegar e eu não quis mexer neles agora. Mas, para o ano que vem, eu acho que eu vou tentar fazer essa tabela, que aí ela já fica pronta e eu vou atualizando ano a ano mais fácil. Se eu fizer isso, eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, como sempre, pelos comentários que vocês não vão deixar e pelos joinhas. Fiquem aqui no canal que no próximo vídeo a gente vai fazer um balanço dos projetos e das metas literárias que eu fiz em 2022 e vocês vão saber se eu consegui cumprir ou não e quais metas eu consegui cumprir ou não, tá? Um beijo, até o próximo, tchau!